do céu, gente, boa tarde, olha vim aqui, olha o tanto de manga coquinho, gente chacoalha aí, véi sai daí, Anzo olha aqui no chão, gente tanto de manga coquinho, dá uma olhada meu pai vai lá, o marido vai chacoalhar dá uma olhada, sai daí, Anzo sai daí, corre pra cá olha aí tá bom olha lá onde o cara tá, véi, cuidado gente do céu, olha o tanto de manga desse, olha aqui olha o tanto vai catando, deixa que ela passar em cima corre, Anzo, vamos catar as mangas joga pra lá, pra lá vamos Anzo, ajuda, põe aqui na sacolinha rápido, põe aqui rápido, vem no carro, anda aqui, ó, pega esse aqui, aqui, ó pega, pega, pega anda, tá vindo no carro pega mais aqui, ó anda apanha logo, ó, meu Deus rápido aqui, capa esse aqui pega, pega, pega põe aqui, rápido aí, pega, rápido pera, véi, calma, devagar tem muita manga aqui, Anzo, ó meu Deus, e agora? o que eu vou fazer que você tá indo de manga? nossa, 10 cachos de manga pega, Anzo, aqui, ó olha aí o tanto e agora? ah, meu, dói, alá e agora? não vai dar, não? tá, tá tá, meu pai olha o tanto de manga olha aqui o chão tá forrado meu Deus do céu cara, olha aqui tem até um passarinho morto aqui tadinho oi, talba de prega aqui tá falando pro pneu do carro tá lá meu Deus do céu, cara olha o tanto de manga meu Deus olha o tanto de manga, cara olha o mesmo, o pai já chacoalhou, chega só vai sobrar manga tem muita olha lá vai vai بتar o porta-mala do carro meu Deus do céu pera aí, pera aí cuidado o prega aí gente do céu olha o chão tá forrado do céu olha aqui olha ali o tanto de manga perdinho perdendo manga Nossa Olha, olha Que coisa mais linda, olha aqui Segura aí Olha Cara do céu Olha Estou ardendo manga, meu Ixi, velho, aqui tem um monte Ai, ai, ai Vai vencer? Vai Olha que delícia Amarelinho, olha Caramba Nossa, olha Gente Olha, está caindo de madura do pé Ai Nossa Quase que eu caio lá de lá Caramba Caraca É muita manga Olha, aqui Olha Vou levar isso aqui para mim comendo com sal Olha Morreu Olha Caramba Almoçar manga hoje Hã? Mas estou catando Calma Estou louco Trai na vermelhinha aí, ó Depois nós lava ela Aí pega essas daqui, ó Cara, olha o tamanho dessa, velho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui na de argola Aqui, ó Pega essas daqui e vamos embora aí, ó Nossa, meu, vai ficar muita manga aqui, cara Que dó Olha aqui, ó Essas verdinhas, né Tá bom Olha que linda essa O rapaz O rapaz passou aí Olha ali Olha Que dó, né Perder, né Esse aqui também Bem mole Não, Enzo Não pisa não Esse está esmagando a manga, não, filho Deixa aí Depois o pessoal pega Essa, essa aqui está boa Pega essa daqui, filho Ó Aqui, ó Aqui é boa, seu amor Pega essa aqui, ó Não, né Não, pega aqui Essa daqui está boa, ó Vamos Vamos embora Aqui, amor Essas daqui só Cedrinhas Vem pra cá Para, não joga, não Amor Está bom Cara, tem muita manga madura ali ainda Muita, muita, muita manga Que bem, ó Olha, está caindo de madura Olha lá a calçózinha Pega lá, Enzo Pega ali, ó Não Tem uma pele de cobra ali Tem? Pega aqui, ó Pelo Pelo de cobra Credo Com medo Vamos embora Tá bom Amor Eu tenho os coagulhos Eu quero os coagulhos Amarelos Vai ver o tanto de manga ali Pessoal Vai ver Mãe 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 Olha aqui o tanto de manga Mãe Oi Oi Não vai sujar o carro Não De lá em casa De onde? Tá bom Pessoal Vou terminar o vídeo aqui Tchau Boa tarde Tchau 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 Tchau